Amanhã tem Caminhada pela Vida em Divinópolis para marcar o Outubro Rosa. A iniciativa é da CON. O Ricardo Miranda tem mais detalhes. Ricardo. A concentração começa às 8 horas da manhã na Praça da Catedral e às 9 o grupo sai encaminhada rumo à Praça do Santuário. A Fernanda Chaves, oncologista da CON, tem os detalhes desse evento que passa uma mensagem muito importante, né doutora? Isso. A Caminhada pela Vida, promovida pela CON há muitos anos, e já virou parte integrante do calendário de Divinópolis. Então, todo ano a gente faz, só ficamos sem fazer ano passado por causa da pandemia. E o objetivo é chamar a atenção das pessoas para a importância com relação à prevenção contra o câncer de mama e diagnóstico precoce. Chamar a atenção das mulheres para consultarem seus médicos, fazerem os exames periódicos. Às 8 horas da manhã começa a concentração e às 9 o pessoal começa a caminhada. Isso. A gente vai nos reunir lá na Praça da Catedral, todo mundo de rosa, nem que seja um acessório, para que fique bem bonito, bem alegre. E a gente vai seguir em direção ao santuário. Aproveitando, doutora, é um momento muito importante de reflexão, de conscientização. Sim, com certeza. O outubro é reservado para que a gente chame a atenção da população com relação à prevenção contra o câncer de mama, à prevenção dos cuidados da saúde da mulher, em vários âmbitos, mas principalmente com relação ao câncer de mama. Especialmente chamando a atenção para as mulheres fazerem a mamografia anualmente, que é o exame principal que vai detectar a doença ainda em fase precoce. E só para finalizar, não tem que fazer inscrição, é só chegar lá no horário? Não, não tem que fazer inscrição, é só chegar e se ajuntar lá com todo mundo. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelas informações.